E aí pessoal, Thiago Marcon, Aquarismo Sereno, hoje pra mostrar pra vocês mais um teste, testes, sempre testes O teste hoje é de fosfato pessoal, da Nutriflora, são 5ml da água, 5 gotas do reagente 1, 5 gotas do reagente 2 E uma colherinha dosadora, vem junto do kit, do reagente 3, que é o responsável pela coloração O fosfato galera, o fosfato, mas e daí o fosfato? Então o fosfato junto com o nitrato, é um dos maiores responsáveis por crescimento descontrolado de colônia de algas O ideal é que a gente encontre zero, zero de fosfato, tá? Mas em aquários plantados, o fosfato é importante para as plantas Sem o fosfato, as plantas não poderiam, por exemplo, transformar em energia Energia não é bem certo, né? Transformar em proteínas, os materiais inorgânicos, pra sua nutrição O que são os materiais inorgânicos? É tudo que não é orgânico, é metal, é mineral, por exemplo, ferro, cobre, zinco, molibdênio Tudo que não for orgânico E a planta precisa disso, a gente sabe, né? Os macro e micro nutrientes, quem tem aquário plantado sabe Então o fosfato é interessante Se você não tem plantas no seu aquário, tente aproximar do zero Se você... aí fica transparente Transparente aí, aguinha Aguinha A amostra do teste Se você tem plantas, aí tem que ser um azul clarinho Que a gente vai ver Que inclusive a própria... O próprio teste colorimétrico mostra ali como verdinho Como quem diz, ah, até aqui tudo bem Até aqui tá ok Pode ser até aqui o resultado Vocês vão dar uma olhada agora Mistura tudo, ó, já ficou azul clarinho E espera cinco minutos Espera cinco minutos Mas como eu sei que o azulzinho clarinho não mudou Obviamente que eu tô narrando depois que eu fiz o teste Eu vim do futuro Então eu não vou dar esses cinco minutos Já vou cortar e vou direto pra parte do resultado Porque não vai mudar essa coloração Lembrando, pessoal, que o fosfato Ele é resultado de muita coisa Inclusive, acho que principalmente do excesso de ração Porque o pessoal costuma usar fosfato Pra enriquecer as rações E não só pra peixe, pra cachorro, pra gato em geral Pra enriquecer com fósforo Então, isso não é ruim Isso não é ruim Algumas rações mais baratas acabam colocando mais E outras de mais qualidade colocam outros elementos Mas no final a maioria tem Se não todas E aí depende do dedinho do aquarista O dedinho nervoso do aquarista Se ele vai colocar muita ração Obviamente que vai voltar muito fosfato pro sistema E pior ainda se sobrar ração Aí lascou de vez Isso aí vai todo o fosfato da ração pro sistema E o fosfato vai lá pra cima E vai encher de algo o aquário de vocês Ó, até 0.50 miligramas por litro Vejam que É ok E é onde eu estou E o aquário é densamente plantado Então tá Show de bola Perfeito Por isso, inclusive, que parou de dar surto de alga no meu aquário Quem acompanha o canal Lembra dos vídeos lá do ano Retrasado ainda Lá do comecinho, dos primórdios Que deu muita alga Por quê? Porque eu usei um produto chamado Discus Buffer E é um produto que é a base de fosfato pra acidificar E a maioria dos produtos que são chamados tampão Pra tamponar ácido Que é uma coisa que não existe Tamponar ácido Não tem como capturar os elementos que vão alcalinizar a água O que vai acontecer é que você vai colocar um monte de componentes ácidos Pra equilibrar e levar mais pro lado do ácido Então esses produtos que acidificam Geralmente tem fosfato na fórmula O ácido buffer, por exemplo, não O ácido buffer, né? Bisfato de sódio, que falei no canal Mas os outros, a maioria tem E aí acaba que enche de fosfato na água E por isso que não é recomendado usar esses produtos em aquário plantado Porque vai dar alga Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês Um grande abraço Até o próximo vídeo Até mais!